Pássaro e meus irmãos, quero falar à igreja que já foi lançado as inscrições do Congresso Regional de Casais que será no dia 28, 29 e 30 de outubro que será no Siso House em Criciúma. Os preletores serão Pastor Mac Anderson, Pastor Silmar Coelho e cantando Emerson Pedrosa. Esse Congresso será muito bom para todos os casais. Devem nos procurar, procurar eu, procurar o Rodrigo, para fazer as suas inscrições. A inscrição é R$ 50,00. Você pode pagar em até três vezes. Começando a pagar agora junho, julho e agosto. Faça sua inscrição R$ 50,00 em três vezes. É muito barato. Não fique de fora, irmão. No ano passado, a metade da nossa igreja ficou de fora. Ficou sem participar porque esgotaram os ingressos. Não fique de fora. Dessa vez, seja o primeiro a fazer.